Das roupas velhas do Pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Ou uma bomba chalece Queria boina e alpargatas E um cachorro companheiro Pra me ajudar, bota as vacas No meu peito e susso, rei Hei de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu bem do saiba Que ela é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quer o caí, tá de oito baixo Gaveiro ronco que sai Botas feitio do alegrete E esporas do Ibirucai Lesso vermelho e goiacas Com o pé das lá do Uruguai Pra que digam quando eu passe Saiu igual cito ao Pai Pra que digam quando eu passe Saiu igual cito ao Pai E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Neste rancho onde eu nasci Nem me desperte tão cedo Nos meus sonhos é guri Que Delango já permita Que eu nunca saia daqui Que Delango já permita Que Delango já permita Que Delango já permita Que eu nunca saia Daqui E... O que foi?